Boa tarde, povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas abelhas mandaçaias e mostrando para vocês os zangões que estão sentados aqui ao redor. Olha que coisa mais linda! Isso comprova que já tem algumas princesas que já nasceram. E eles aqui estão à disputa. Quem conseguir entrar primeiro é onde vai conseguir acasalar com a princesa e ela vai se transformar em rainha. Olha que lindos aqui, sentados aqui ao redor. E os zangões são bravos, viu? São bravíssimos. Tinha mais sentados aqui, mas a gente encosta, ele já voa, já vai logo embora. Então, isso já comprova que se for para fazer uma divisão, já dá para fazer uma divisão. E bem que eu queria estar fazendo uma divisão, pessoal. Mas o tempo para mim está muito corrido. E já a caixinha também, eu só tenho uma caixinha ali, pequena, desocupada. Aí eu estou pensando em deixar assim mesmo. Eu acho que eu não vou fazer a divisão agora, não. Se terem enxameação, que eles possam enxamear pela natureza, né? E só assim a gente vai tendo mais abelhas, né? E essa caixa está lotada, pessoal. Dos vídeos que eu assisto no YouTube, que eu vejo fazendo as divisões, não sai, não voa tantas abelhas, né? É incrível. Agora, essa caixinha aqui, se eu for pegar ela e abrir, voa muitas abelhas, né? Pouca não, é muitas. Então, eu agradeço a Deus, né? Porque essa colônia, como eu falei, ela era muito fraquinha, né? Quando eu resgatei ela, eu trouxe somente, né, o tronco com os discos de cria. A princesa já estava lá dentro. E no máximo, veio umas 10 abelhinhas só. E graças a Deus, multiplicou bastante. E eu já vou pedindo a vocês. Já vai deixando o seu joinha. Não esqueça do seu joinha. Se puder estar ripando o vídeo, eu agradeço demais. Porque vocês ripando, o YouTube vai estar passando os meus vídeos mais e mais para o pessoal. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, a todos vocês. Então, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com suas amigas. E deixe o seu comentário. Então, aí aqui, se eu abrir essa caixinha, misericórdia, sai muitas abelhas. Não é poucas, não. É muitas. Aí, eu estava até pensando fazer a divisão. Mas, vamos ver aí o... Vamos ver como é que vai ser, né? Tá vendo? É uma atrás da outra e não para, não. E aqui, ó. E aqui, ó. Os zangões aí, sentados, ó. Ó. Que coisa linda, né, pessoal? Então, tá aí. É um videozinho curto. Somente para vocês verem. Agora, né? Graças a Deus, estamos na época do calor, né? É uma época que é muito boa, né? Para a gente estar fazendo divisões. E eu vou estar pensando direitinho. Talvez eu possa fazer uma divisão. Ou talvez não. Vamos ver aí. Então, que todos ficam na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto